bem. Várias coisas pra falar pra vocês. Vamos falar de voto pro fiel torcedor, vamos falar da vaquinha pra pagar o estádio, vamos falar dessa proposta aí louca que vocês viram ontem seu Juca que foi e soltou sobre um grupo interessado em comprar o Corinthians pagar todas as dívidas do Corinthians Balotelli e mais algumas coisinhas que eu quero falar com vocês, tá? Eu acho que o principal do vídeo de hoje seria esse lance da SAF aí, mas eu vou deixar pro final, se vocês me permitem, porque esse assunto é mais complexo, tem várias maneiras da gente abordar, vou deixar pra depois pra não me complicar. Vou começar então primeiro pelas coisas mais simples de falar pra vocês, então vamos lá. Os gaviões foram no clube essa semana e entregaram pro seu Romeu Thomas Junior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, uma proposta pra que o fiel torcedor possa votar. Eu tive acesso ao projeto, eu li, e o que tá falando basicamente é que o fiel torcedor, o sócio torcedor de vários clubes do mundo, eles citam vários exemplos pelo mundo, ele se capitaliza, ele recebe dinheiro, ele oferece vários benefícios ao associado, o principal deles o direito de votar pra presidente, ou seja, o Corinthians fazendo isso, o Corinthians vai ter uma fonte de receita, e mais do que isso, o Corinthians democratiza o acesso ao voto, né? Ou seja, o corintiano, o fiel torcedor, conseguiria votar pra presidente do Corinthians, coisa hoje que tá restrita a uma meia dúzia, meia dúzia não, dois mil, três mil associados do clube, ou seja, é um colégio eleitoral extremamente restrito, pequeno, e fica fácil e meio que elitiza, né? Elitiza ali o... o... a votação do clube, né? e comprar um título ali de sócio do Corinthians é meio caro, né? você pode dividir ali, mas nem todo mundo tem a condição de fazer isso, né? fora a mensalidade do clube, do clube você tem que pagar o título, né? que é... se é dois mil reais se é mais eu preciso dar uma pesquisada nisso aí, mas é por volta disso que acaba afastando, né? o povo do... do poder ali do clube, né? mais elitizando a parada os mesmos rostos de sempre pras mesmas pessoas de sempre dominarem o clube e... e mandar e serem os donos do clube, né? Vadielu foi dono do clube Vicente Matheus foi dono do clube do Alib ah... Alberto do Alib foi dono do clube André Sanches é dono do clube é... enfim é assim que as coisas funcionam infelizmente no Corinthians ou seja, o que eu acho da ideia? eu acho espetacular beira a utopia de tão lindo que é imagina se na próxima eleição o Corinthians tem 30 mil associados fiéis torcedores aptos a votar nós vamos votar no Rosala claro, nós vamos votar no Isabela da vida nós vamos votar em qualquer associado qualquer candidato habilitado a receber votos que saiba falar né? que... que se expresse bem que você veja que é um cara capacitado pra estar lá que você saiba que não é ex-bicheiro que você saiba que é cara que nunca tomou tiro que você saiba que é cara que nunca esteve envolvido com escândala de base aí seja no Corinthians ou em outros clubes que não seja amiguinho de André Sanches, né? agora, se a gente deixar na mão do associado é muito mais complicado, tá? demais e trocando ideia ontem com o Ale quando ele entregou o projeto eu li inteiro depois retornei pra ele falei, ó achei sensacional do caralho mas mano pressão nos caras, tá? porque eles não vão botar isso pra votar eles vão te enrolar com certeza vão dar tapinha nas tuas costas vão falar firmeza bacana muito legal e não vão colocar pra votar porque não é interessante pra eles tá? o fiel torcedor votar interessa única e exclusivamente pro corintiano que ama o Corinthians e não são eles então, ou seja pra gente fazer isso daí passar tem que ter pressão pressão no conselho deliberativo pressão no turma pressão nos conselheiros senão não vai passar nunca, tá? espero muito que passe tô torcendo por isso isso é uma boa notícia, tá? a gente só fala da notícia ruim aqui essa é uma boa notícia outra boa notícia pelo menos pra aqueles que se importam com o Corinthians as que amam o Corinthians e querem ver o Corinthians com seu estádio pago tem gente que torce contra e acha que é um absurdo difícil de entender até porque os argumentos são bem fracos mas enfim a vaquinha parece que andou houve uma nova rodada de negociações entre os os cabeças dos gaviões vocês são a favor da vaquinha, rapaziada? eu tenho minhas dúvidas, mano como que seria essa parada, entendeu? por doar por doar ali só pra ajudar e tal não ganhar nada é que tem que ter uma relação assim pra também não ficar muito feio pro clube, né? aí todo mundo doa lá bate a meta e beleza aí passa cinco aninhos seis aninhos tá a dívida transbordando de novo entendeu? o que é que tem uma cota partida aí? pelo menos um bagulho simbólico, né? tipo ah eu tenho uma cota eu tenho uma cota do estádio entendeu? não que a pessoa com essa cota vai ganhar alguma coisa mas é uma pode ser uma parada colecionável limitada entendeu? tem lá é... um milhão de cotas cada uma cada uma mil reais sei lá vamos supor, né? acho que a dívida é uns 700 mil aí tem que fazer essa conta aí do estádio, né? acho que tá em torno de 700 mil a dívida cada cotinha vai lá o torcedor aí você junta cinco amigos dez amigos compra uma cota entendeu? é um bagulho pra se pensar, né, mano? mas doar por doar eu acho que eu não sou favorável assim, tipo ah, doar doou já era entendeu? aí o pessoal posta lá no Instagram doei mil reais doei cinco reais doei cinquenta isso aí eu não concordo mas se for um bagulho organizado um bagulho é... pra ter uma contrapartida nem que seja só colecionável só um quadro assim que você pode participar da história, né? ah, eu ajudei entendeu? tem que ter uma parada assim uma contrapartida pro torcedor nem que seja simbólica assim, sentimental né? seria fera demais eu acho teria que ser bem pensado e a Caixa e o Corinthians como vocês sabem o Corinthians tem que estar envolvido porque o Corinthians é uma conta é o Corinthians que tá pagando a Caixa, né? então o Corinthians tem que assinar algumas coisas ali parece que andou tá? e parece que vai andar ou seja acho que teremos novidades com relação a isso em breve, tá? boa notícia tô muito ansioso com relação a isso ah... uma outra coisa que muitos de vocês falaram pra mim nos últimos vídeos eu esperava que falassem isso mas confesso que fico frustrado em ouvir é... mano, você tem merda na cabeça o Balotelli bêbado é melhor que o Yuri Alberto de novo, vamos lá eu bêbado sou melhor que o Yuri Alberto vocês aí do outro lado jogando bola imagino que vocês devam conseguir parar em pé vocês conseguem parar em pé durante o jogo? o Yuri Alberto não consegue né? ou seja, dizer que o Balotelli bêbado é melhor que o Yuri Alberto não é justificativa pro Corinthians ir atrás de um cara veterano problemático em fim de carreira que não tá em time grande nenhum tá? é só isso que eu acho eu entendo a carência do torcedor eu me sinto assim também eu entendo o sentimento de vocês a gente quer ter um cara bom ali a gente quer quando a gente olha pra Yuri Alberto Romero Wesley a gente fala meu Deus do céu eu entendo o sentimento mas não vamos apelar também não é por isso que vamos aceitar qualquer coisa essa do Balotelli pra mim é o famoso engano atroxa é a contratação midiática que o mundo acha legal pra caralho pode ser que dê certo mano? pode? pode ser que dê certo sim pode ser que o cara se vai fazer gol ele com certeza sabe jogar bola não é tão velho assim tem 33 anos mas ele vai querer jogar bola o risco é muito grande o cara tá vindo pro Brasil mano o cara é europeu imagina a cabeça desse cara pro Brasil mano eu vou trepar pra caralho eu vou pôr pra praia vou pegar uma paria gostosa vou encher a lata é isso a cabeça dos caras é essa a gente quer isso e a gente quer um cara que pense assim eu acho arriscado tá? eu apenas acho arriscado mas ok tá? vou falar pra vocês agora se vocês garantirem pra mim que tem uma empresa por trás que tem um grupo de investidores que vai pagar o salário do cara ainda assim eu acho arriscado pode desagregar pode bagunçar o grupo pode não dar certo eu acho arriscado tá? e dizem estão dizendo que o Ramon brecou tá? que o Ramon já falou que não quer eu vou ouvir esse papo ninguém confirmou mas ouvi também que inclusive o CEO o Fred Luz e o Pedro Silveira também vetaram tá? eu espero que seja verdade que eles tenham vetado vamos atrás de outro cara vamos o Corinthians tem comando agora ah não tem ninguém a galera não tem ninguém é bom barato engraçado pra caralho bom vamos lá outras coisas pra falar pra vocês Fausto Vera foi embora foi pro clube Atlético Mineiro só vai querido seja feliz não volte nunca mais amém pior contratação do Corinthians em muitos anos em muitos anos caro chega com fama de cara quer dominar o meio de campo quer a bola argentino né nunca vi mano argentino sem sangue argentino mano acho que eu já falei essa história aqui mas vou falar de novo tava ali na sul né sul corintiano e tal tava assistindo o jogo Corinthians perdendo mano com o time merda no campeonato paulista tá ligado não vou lembrar o time que foi mas aí beleza o Fausto Vera e o Rojas estavam no banco de reserva e eles aquecem ali na frente da sul né e mano o Fausto Vera velho meu Deus que nhaca velho que nhaca ele e o Rojas assim numa desplicência no é até uma loucura falar isso né o cara tá numa desplicência no no aquecimento velho no aquecimento mano pode um bagulho desse mano cara mano não consegui aquecer velho tipo totalmente desinteressado entendeu aí você já vê como que aí entrou né entrou no jogo não acertou um passe errou o passe e deu o gol pros caras mano horrível ainda bem que esses dois já ralaram do Corinthians show 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 sai do Corinthians aqui é só quem tem raça pode até ser os caras ruins mas o Corinthians é isso velho como que eles conseguiram o Rojas é paraguai né Rojas parece argentino pra cacete como esses caras mano não tinha sangue nenhum velho parabéns aí do Willio suas duas constatações ali milionárias uma 30 milhões que a gente pagou né e agora recuperou 20 e a outra 40 beleza quase o salário né que não chega junto que não corre que não se entrega lamentável o Falso Vera que seja feliz no Atlético Mineiro uma outra coisa chamou minha atenção essa semana vocês viram o Tite na coletiva depois do jogo do Flamengo falando com o torcedor não vai não vai vai ah não adianta não vai não vai ajudar que coisa né professor que coisa né quem que está defendendo um clube que tem uma torcida que é assim né deve ser estranho pra você né tem uma torcida que xinga durante o jogo que vai durante o jogo parece que torce contra né estão lá tirando foto no maraca estão lá todo respeito a você flamenguista raiz aí que eu respeito demais mas hoje é isso né não é de hoje que a gente vai no jogo contra o Flamengo a gente vê que não cantam mesmo não empurram mesmo não apoiam mesmo vaiam durante o jogo uma coisa assim incrível a loucura a que mais chamou minha atenção em tempos recentes aí foi aquela final que os caras fizeram da recopa contra o o Del Valle né perderam o primeiro jogo fora tinham que ganhar o segundo em casa era só ganhar era com o VP ainda né pra levar o papel o jogo tava 0x0 40 do segundo tempo torcida vaiando e cantando time sem vergonha com a bola rolando ainda tendo tempo pra empatar o jogo pra fazer o gol melhor e fizeram o gol e levaram pra pena e perderam perderam porque merecem porque os deuses do futebol não ajudam times e torcidas que fazem uma coisa dessas isso é feio né mas ô Titi você tá onde você merece estar tá fica aí é o que você merece você pediu por isso certo muito bom tenho mais coisas pra falar o Titi mano jogou a idolatria dele o Corinthians na lata do lixo né velho ele tinha tudo pra voltar ali pro Coringão e fazer uma história bonita mas periu o dinheiro né falhado com meus papelzinhos aqui hoje vamos lá vamos falar do lance da proposta aí da SAF então vamos lá vocês sempre me cobram pra falar isso vamos falar disso então o que que eu acho de SAF eu não sou nem contra e nem sou a favor por quê? porque há modelos e modelos de SAF não existe um modelo único de SAF pra você gostar ou não gostar pode ser feita de várias maneiras pode ser uma SAF que pertence a torcedores que detêm controle do clube por exemplo legal pode ser uma SAF que não que depende de uma pessoa só mas é um corintino fanático apaixonado pelo corintes eu topo também há SAFs que não cujo controle do clube fica onde o controle do clube fica nas mãos de um grupo de investidores que tem compromisso único exclusivamente com o lucro os caras vão administrar o seu clube como empresa vão tentar lucrar vão tentar tirar dinheiro dali não vão entender o clube como algo que precisa da alegria pro torcedor ou seja se eles precisarem vender um jogador no final do ano pra fechar no azul eles vão vender se eles tiverem que vender jogador e que isso cause a perda de um título pra ter lucro eles vão fazer ou seja Deus me livre esse tipo de SAF no Corinthians eu não quero isso nenhum de nós quer muito bom o que o seu Juca Kfuri disse ontem muitos vocês vão falar puta Juca Kfuri não dá nem pra levar a sério dá sim uma coisa é o Juca Kfuri ser um babaca como o corintiano que ele é um cara que torce contra o Corinthians pra pagar desentão pros amiguinhos dele o cara que torceu contra em 2005 pra falar eu avisei que não ia dar certo o cara que em 2017 declarou que ia torcer pra ponte na final do Paulista contra o Corinthians porque a ponte nunca ganhou tadinha esse é o nível Juca Kfuri é um dos grandes hipócritas demagogos da imprensa esportiva brasileira é uma virgem vestal da moralidade é um grande moralista sempre foi e isso até entendo sempre bateu na CBF na podridão da CBF na podridão do Corinthians de dirigentes do Corinthians eu tenho um respeito enorme por ele nesse aspecto mas não dá uma solução qual que é a solução que você dá Juca Kfuri dá uma solução só a ponta dedo moralidade já não sei o que mas não dá uma solução aí fica muito fácil falar mas se perdeu no personagem vale para um lado não vale para o outro ele é super super defensor da moral dos bons costumes da honestidade desde que não seja com o Lula o herói dele por exemplo aí tudo bem aí pode ele pode fazer coisa errada enfim não me agrada acho arrogante acho pedante não me agrada como pessoa acho que ele é um merda como corintiano mas eu não digo que ele é mentiroso em certas coisas que ele fala com relação a isso que ele soltou ontem ele disse que a família Goldfarb na figura do Marcelo Goldfarb donos da Marisa das lojas Marisa grupo quebrado como vocês sabem quebrado problemático o pai foi o cara que fez funcionar os filhos parecem como sempre afundaram devem até as calças ou melhor eles tem dinheiro esses caras sempre tem dinheiro mas a empresa está quebrada e esse cara faria o seguinte ele assumiria as dívidas do Corinthians pagaria tudo que o Corinthians deve e depois ele abriria a capital ele venderia ações do Corinthians para os corintianos que bacana né que bonzinho esse cara que eu pensei que bonzinho esse cara quantas ações ele vai vender porque o Juca Kfuri falou em 51% das ações com os torcedores eu duvido então só para ver se eu estou entendendo o cara compra coloca tudo em ordem ajeita tudo vende só 49 e o controle passa a não ser dele ou seja ele passa o controle para os torcedores do Corinthians meio estranho isso aí né rapaz o cara vai dar 2 bi de graça não ele vai comprar e dá na SAF eles compram a dívida né e estão tudo depois revendem aí para um dinheiro né até hoje eu não entendi muito bem a SAF né rapaz quem entender melhor aí fala nos comentários certo mas é meio estranho isso aí meio estranho isso aí que ele falou né ninguém faz isso ninguém é bonzinho nesse ponto ninguém faz isso entendeu ou seja não me engana para terminar de fuder vocês devem ter visto ontem estava rodando aí uma foto do seu Marcelo Goldfarb com quem com o André Sanches olha só que sensacional e aí todo mundo fala tá vendo como faz sentido aquela teoria de que a ideia do grupo do Andrés era afundar o Corinthians em dívidas para depois falar que não tem o que fazer que SAF é o único caminho e quem compraria a SAF eles comprariam o Corinthians com o dinheiro que eles desviaram do Corinthians genial né pois é então é por isso que eu sou contra tá se tiver a turma do Andrés perto eu sou contra ontem quando eu vi a ideia eu falei ok sou disposto a pensar a respeito quando eu vi a foto desse cara com o Andrés tô fora tô fora tá uma outra ideia ah e detalhe parece que esse cara o Juca Kfuri que falou isso que o grupo já tinha oferecido já tinha se oferecido tinha já feito essa proposta essa oferta ao Corinthians mas que o Augusto não quis conversa e que o Augusto essa parte é foda e que o Augusto mandou esses caras procurarem o Igor Steinbrücker lembram do Igor Steinbrücker eu falei dele num vídeo aqui faz tempo é um cara que virou amiguinho do Augusto é um empresário lá do Sul tá sempre do lado do Augusto aquele cara que na coletiva que o Augusto pagou o meu Mateusinho o que que fez o Augusto confessou que esse cara emprestou dinheiro pra ele que é um amigo lembra? e logo depois o Augusto falou não, amigo é do portão pra fora aqui não tem mais coleguismo não tem mais essa coisa de amigo mas o Igor é meu amigo e o Igor emprestou enfim é lamentável né o Corinthians não é pra madura é triste e olha só que coisa que o Augusto teria dito pra esses caras procurarem o Igor é Augusto se isso é verdade por que procurar o Igor Augusto? por que você não recebeu esses caras pra ouvir a proposta? quem é o Igor Augusto? quem é o Igor na coletiva do pão? puta que pariu enfim mas já que estamos falando dessa ideia existe uma outra ideia que roda vários grupos aí do WhatsApp é um cara falando esqueci o nome desse cara que ele fala o seguinte o Corinthians é uma marca fortíssima o Corinthians ali é tudo aquilo que a gente sabe qual que era a solução? é o próprio Corinthians abrir ações abrir a venda de ações pro seu torcedor então por exemplo o Corinthians abre 49% das suas ações no mercado pro torcedor do Corinthians comprar legal o torcedor do Corinthians compra capitaliza o clube o clube vai vender essas ações vai receber dinheiro pra caralho certo? legal com esse dinheiro o Corinthians paga suas dívidas e paga-se uma empresa saudável sensacional muito bom e depois o Corinthians tem a opção de recomprar essas ações ou não ou deixar essas ações nas mãos dos torcedores muito bom bacana só que tem um problema quando a gente fala o Corinthians vai vender quem é o Corinthians? é o Corinthians Augusto Mello? é o Corinthians de André Sanches? ou seja esses mesmos caras que estão lá no poder e que só fazem cagada vão abrir a venda de ações nós corinthianos bonzinhos vamos comprar essas ações vamos dar dinheiro pra esses caras vamos colocar as contas em dinheiro e eles vão fazer todas as mesmas merdas depois vocês percebem? é o que eu falei né mano como não é simples não é simples não é simples e cada vez eu mais me convenço que o modelo talvez não seja seja ser SAF eu sei que tem muita gente aí do outro lado que grita SAF SAF quando vocês gritam SAF o que vocês estão gritando na verdade é profissionalismo por favor seriedade por favor gente competente por favor gente qualificada por favor é isso que vocês estão querendo dizer não é? perfeito estou com vocês mas por favor parem de achar que SAF é panaceia que SAF é bala de prata que SAF vai resolver todos os problemas não vai a SAF repito pode ser boa pode ser ruim tudo isso de bom que vocês querem numa SAF pode ser feito sem ser SAF e mais uma vez repito e vou repetir quantas vezes tiver que falar eu não tenho vergonha de falar isso parabéns por Flamengo o Flamengo mostrou o caminho eu já falei isso pra vocês aceitem que dói menos o Flamengo já mostrou o caminho e qual que é o caminho? elejam gente qualificada e o Corinthians tem gente qualificada o Rosalo é um cara qualificado o próprio Ionquili é um cara qualificado o Isabela é um cara qualificado há outras pessoas ali no Corinthians que são qualificadas o problema é que essas pessoas nunca tem chance de realmente serem eleitas porque quem ganha? ganha o cara da turminha ganha o cara que tá lá no clube o dia inteiro ganha o cara que é amigo do André Negão ganha o cara que é amigo do Rubão é isso nós temos que quebrar é isso que nós temos que quebrar nós temos que eleger gente decente no Corinthians quando você eleger gente decente no Corinthians vai acontecer o que aconteceu no Flamengo essas pessoas decentes vão colocar pessoas decentes na base vão colocar pessoas decentes no marketing no financeiro no social no cultural em todos os departamentos do clube e você vai ver o retorno depois como o Flamengo tá tendo o retorno agora 10 anos depois é assim que se faz ou seja onde eu acho que a gente tem que bater vamos torcer pra proposta dos gaviões passar não vai passar tão fácil eles não vão aprovar isso que é o fiel torcedor poder votar se o fiel torcedor puder votar nós teremos a opção de votar em pessoas mais qualificadas a gente tira esses filha da puta de lá se não der certo com o fiel torcedor temos que fortalecer desde já um nome bom lá dentro o meu nome bom hoje já falei pra vocês o melhor nome que eu vejo pra daqui a dois anos e meio quando tivermos eleições do Corinthians é o Rosenberg é o Rosala Deus me livre do Rosenberg de volta é o Rosala é Rosala Santoro eu acho inclusive que nós deveríamos já fortalecer esse nome pra daqui a dois anos e meio eu acho que os corintianos de bem assim é uma piadinha essa expressão os corintianos bons os corintianos que querem o bem do Corinthians deveriam já olhar com carinho pra futura candidatura de Rosala Santoro como presidente do Corinthians eu acho que é mais fácil eu acho que esse é o caminho mais viável do que virar SAF virar SAF a gente não sabe que tipo de SAF pode vir tá eu apoio totalmente o Rosala Santoro aí já demonstrou em entrevista aí que manja demais ali do financeiro né que é o que mais importa ali no momento que aí eu falo ah o cara só entende de finança não entende de futebol mas mano é o que mais importa ali no clube velho se o cara tiver se o cara tiver uma base ali de gestão de crise de dívida né isso é o que mais importa aí ele sabe dosar ali o que é melhor pra colocar no futebol porque ele não entende aí ele coloca ele estuda dá uma estudada ali fala assim ah tem esse cara e esse cara eles são os melhores no mercado então traz esse cara aqui paga um salário legal pra ele porque ele vai gerir o futebol não é colocar a porra do Fabio Soldado mano que porra é essa de Fabio Soldado velho mano o cara não manja porra nenhuma velho o cara era gerente de scout do Flamengo mano o cara era gerente de scout do Flamengo sacou aí ele vem e vira executivo de futebol do Augusto Mello não sabia fazer porra nenhuma pagou ali 20 milhões por 60% do Matheus e uma atrocidade né pagou 20 milhões também pro Pedro Raul ganhando 700 mil por mês e os caras não jogam porra nenhuma sacou tem que colocar ali o Rosalá na presidência porque ele vai ter o discernimento de gestão de equipe certo ele vai gerir as dívidas no financeiro coloca um cara competente no futebol coloca outro né no marketing coloca outro o que a gente tá vendo aí do Augusto Mello é uma verdadeira bagunça né velho bagunça e tomara que o Corinthians não caia e aguente ali mais dois anos até o próximo presidente competente que o Augusto Mello é incompetente na direção aí do clube certo deixa o like e é nóis canal time do povo escolhido canal do do mano aqui ele sabe demais eu sempre vejo os vídeos dele canal do povo escolhido se inscrevam lá e dê um like lá no vídeo dele certo é nóis tchau